Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Dando continuidade ao assunto sobre Jesus histórico, nós estamos falando com Marilu Martinelli. Marilu, como analisar o papel de Jesus na história da humanidade? O mundo se divide, antes e depois dele. Antes e até o calendário. É, tudo, tudo. O calendário, a distribuição, inclusive, do que vem a ser o poder espalhado pelo planeta. Porque, veja, depois dele, você teve a maior de todas as revoluções. Que foi a revolução interna. A revolução da consciência humana. Porque não importa se você aceita ele como um espírito extraordinário, como um avatar, como dizem os hindus. Não importa. Se você não aceita, não aceite. Mas aceitá-lo... Mas você não pode negar. Deixar de aceitá-lo. Essa grandiosidade. Sem dúvida. Isso não tem. Então, o mundo ficou, através da distorção, dos caminhos não sempre muito retos, mais tortuosos que retos, que foram escolhidos pela grande instituição da igreja de Roma, começou a ser o dono do poder. Não havia um rei que não estivesse submetido ao poder de Roma. Então, veja que coisa doida, nena. Em nome de um ser, tão luminoso, que dizia que a grandeza não era você ter mais que o outro. Não era você saber mais do que o outro. Era você ser como seu pai. Era menor. É. Ele ensinava não ser o maior, mas o menor. Não. Ele não dizia o menor. Tanto é que ele diz que a luz não é para botar debaixo da cama. Mas botava ok para iluminar. Não é isso. E ele disse também, no dia em que o seu olho for único e ele fosse luz, todo o seu ser será luminoso. Não é isso. Ele diz que o que tinha valor era o que você era. É lógico. E não o que você exercia como poder sobre o outro. Isso não era o que importava. Agora, historicamente, como podemos analisar tanta deturpação, tanta especulação, sobre a mensagem de Jesus. Pois é. Historicamente, você não tem dados definidos. Veja bem. Aí você tem inúmeras versões sobre ele. Pois é. E nós vamos abordar uma exatamente. Porque na história que conhecemos, há passagens do Evangelho em que Jesus aparece dócil, mais enérgico. Mas é enérgico. Então, pois é. Em outras, muito enérgico. Há alguma pesquisa histórica que mostre realmente como era essa personalidade de Jesus? É. A personalidade dele, você pode fazer ideia através das descrições dos apóstolos. Pois é. Uma vez dócil, outra vez é dócil. Não. Pelos apóstolos, nunca dócil. Doce é diferente. Ele tinha a doçura dos iluminados. Mas dócil, submisso? Não. Isso nunca. Submisso? Jamais. Ele puxa a espada e diz, eu não venho trazer a paz. Eu trago a espada. O que isso quer dizer? Eu não quero que as coisas fiquem acomodadas como estão. Eu quero que vocês despertem para a verdade. Mas quando ele falava dos fariseus, ele não estava agredindo a sociedade judaica? Veja. Quando ele faz críticas ao farisaísmo, ele faz críticas a essa rigidez. Era lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Que a gente nem sabe exatamente se Moisés, coitado, disse isso algum dia. É como foram deturpadas muitas coisas. Não é? Como tudo vem vindo e vem com versões e mais versões em cima de versões. Mas na realidade, os fariseus eram os mais próximos dele, sob o ponto de vista ideológico. O que se indiu, nena, o que realmente cria o confronto, é aquilo que eu disse anteriormente. Ele surge com o Deus da compaixão, do amor, da compreensão. E para os fariseus, era o Deus da justiça. Era um Deus rígido. Ora, se a minha visão de Deus é uma visão rígida, e você vem com a ideia de que Deus me aceita, mesmo que eu fale, porque ele é compassivo, eu não vou aceitar isso que você está falando. Mas há muitas pessoas que o classificam como um revolucionário. Mas ele foi. Ou então, ele não era um conformado com a economia e o governo da época. É bem diferente, não é? Não, ele tem uma atitude conhecidíssima, que é quando ele entra e expulsa os vendilhões do templo. Pois é. O que os vendilhões do templo estavam fazendo? Estavam trocando moeda ruim, ou moeda boa. A mesma coisa, estavam trocando real por dólar. Agora, era o caso de em muitos templos, ele poderia se entrar da mesma maneira que ele. Então, por que ele fez isso? Por que será? Quem é que achava aquilo ótimo e que acobertava aquela pouca reverência pelo sagrado? Os próprios sacerdotes do templo. Tem um alerta para hoje, não? Olha, está vendo como era parecido? Muito. Eu disse no início. É muito parecido. Porque, dizem assim, mas ele foi agressivo. Não. Mas estavam vendendo o sentimento. Exatamente. A reverência, o sagrado. O sagrado. Entendeu? Era muito mais do que uma pomba ou um leitão vendendo, muito mais. Porque era o seguinte, o rateio daquela troca de dinheiro ruim por dinheiro bom, que era o dinheiro judeu pelo dinheiro romano, só podia acontecer no templo com o beneplácito dois sacerdotes. Claro. Imagina. Eles mandavam. E por que eles mandavam tanto? Já que você está pegando esse viés da história. Porque eles queriam o benesse do governador. E o governador, que era Pôncio, por sua vez, ele também queria lá um papinho com os sacerdotes para acalmar as revoltas que espocavam aqui, ali e acolá. Claro. Administrar a judeia era uma fria que você nem pode imaginar. Entendeu? Então, veja que parecido. Lembra da época da Revolução aqui no Brasil e na Argentina? Não é? Claro que a igreja teve um papel aqui no Brasil maravilhoso, com Dom Evaristo, Arnes e tudo mais. Mas tinha grande parte que vamos lá, ajeitando isso, vamos acomodando. Isso aqui e aqui e acolá. Na Argentina, do mesmo jeito. Onde tem o poder, você não pode deixar de compactuar com o sagrado. Por quê? Porque o ser humano, nena, tem duas necessidades básicas. Sobreviver e transcender. Se você garante a ele a sobrevivência, mas você não deixa que ele transcenda a si mesmo, aos seus erros, que ele se transforme e que ele cumpra um destino que é dele enquanto espécie, que é ter uma relação mais íntima com o sagrado, com o divino. Se você não faz isso, você não ganha causa nenhuma. Agora, como era a educação na época de Jesus? Havia escolas. Como as crianças aprendiam a ler as escrituras sagradas? As crianças não aprendiam a ler as escrituras sagradas. Isso daí era coisa para a elite. E mesmo depois, o judaísmo não percebia, de maneira nenhuma, não permitia, não só crianças, como as mulheres. Pois é, as mulheres. Para ter acesso. Nena, a sinagoga era um lugar para você estudar as escrituras sagradas. A Torá, entendeu? A Guemara, a Mishnah. Isso aí que foi a compilação feita por Moisés e pelos profetas que ele escolheu da mensagem do judaísmo. O Cristo era judeu. Ele nunca, o que ele fez, que ele ditou e discursou, ditou verdades, junto aos mestres, segundo a Bíblia, foi porque ele foi fazer o Bar Mitzavah. Que ele, como bom judeu, fez tudo. Ele foi circuncidado, fez o Bar Mitzavah dele e tudo mais. E ele, então, teria ditado as escrituras em vez de lê-las. Mas a gente não sabe se isso realmente ocorreu historicamente. É uma narrativa da tradição. Veja, não estou absolutamente desrespeitando. Não, mas deveria ser como judeu, ele estava dentro dos conceitos daquilo. Sim, ele foi um judeu muito cumpridor. A lógica diz que seria sido assim. Claro, ele foi um judeu tão cumpridor dos seus deveres, piedosos como judeu, que, meu Deus do céu, entre outras coisas, quando perguntado, você veio negar o Shmá? O Shmá quer dizer, ouça, que é o mantra máximo do judaísmo que Moisés teria recebido na saça ardente, quando recebeu as tábuas. Em que diz assim, escuta, ó povo de Israel, eu sou o teu Deus e só existe um Deus. Então, quando perguntado, você vem negar? Ele disse, não, eu venho referendar, reforçar. Por que ele disse isso? Porque o povo estava se esquecendo disso. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Cé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, falando com Marilu Martinelli. No que se difere o povo de Israel em relação às outras regiões do planeta? Por que a obediência às profecias na época? Olha, o povo de Israel era, naquele então, seguidor, fiel, inabalável da lei de Moisés. A lei de Moisés é uma lei baseada nos profetas. Quando teve a primeira grande diáspora que foi para a Babilônia, Moisés, antes de criar o alfabeto judaico, que é um alfabeto formado por letras de fogo, que eles chamam de Iod. Antes de fazer isso, ele fez o quê? Ele convocou os profetas. Para esses profetas, ele deu os ensinamentos esotéricos, ou seja, internos, que não se tem condição de dar para a grande maioria, porque não compreenderia. E os incumbiu, inclusive, da formação do Talmud da Torá, que são os livros sagrados judaicos. Ora, se você não seguisse isso, você não era judeu. E os profetas eram os ditadores da verdade. Eram eles seres que teriam tido encontro por experiência mística com a verdade. Então, se você era um seguidor da lei mosaica, você era um seguidor dos profetas. E por que Jesus falava em filho do homem e filho de Deus? Isso tem a ver com a cultura da época? Porque ele dizia filho do homem, pai. Mas é verdade. O que é o filho do homem e o que é o filho de Deus? Que depois foi compreendido como se ele estivesse dizendo que ele não era humano, ele não teria condição humana, que ele era o único filho unigênito de Deus. Os restos, não. Não é isso. Quando você nasce de mulher, você é filho do homem. Quando você renasce em Cristo, em Deus Todo-Poderoso internamente, pela expansão da sua consciência, a entrega do seu coração à verdade, você é filho de Deus. Então, você é filho do homem e filho de Deus, na condição humana. Filho do homem porque você nasce de mulher. E filho de Deus porque você desperta para a consciência de união com o princípio criador de todas as coisas. Aí tem alguma relação, então, entre a triologia pai, filho e Espírito Santo? Olha, isso nasce no concílio de Trento. A ideia de uma energia se manifestando de forma trina. Engraçado que a trindade você encontra entre os egípcios, entre os hindus, entre os persas. Não é uma... Privilégio da igreja. Não é uma invenção do cristianismo. Veja bem. Havia uma necessidade muito grande de se, na época, já isso que eu estou dizendo para você, de definir se Jesus era divino ou não. Tinha um homem, um sacerdote chamado Hário. Tanto que o pensamento dele chamou-se arianismo. Não tem nada a ver com a raça ariana. Arianismo, como o cristianismo vem do Cristo, arianismo vinha de Hário. Hário não aceitava isso. Ele não conseguia compreender que a humanidade toda era filha de Deus e não apenas Jesus. Nisso, então, nesse concílio, ele foi derrotado. Ele foi derrotado. E, ao ser derrotado, foi criada a ideia de que a mesma energia divina, o Deus, se manifestava como? Como pai. Jesus, então, como filho. E o Espírito Santo, que na época, para o judaísmo, era feminino. É a Shekina. O conhecimento, sabedoria. Olha que bonito. Pai, filho e Espírito Santo. Então, como que você poderia interpretar isso? Diante da ideia de que você tem um pai, como é que você se posiciona? Tem alguém mais poderoso do que eu. Alguém a quem eu devo obediência e reverência. Não? Muito bem. Porque, se eu sou um filho, no início eu sou cheio de direitos. Eu não tenho obrigação nenhuma. Eu só quero ter. Eu não quero dar nada. Não é? Até que eu descubro o poder do meu pai. Aí, o que é que eu faço? Eu sou portador do gene divino. Eu sou ele, enquanto continuidade. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o conhecimento. Sabedoria. Sabedoria. Então, quando eu tenho, não apenas o conhecimento, do nariz para cima, que é o conhecimento do intelecto, mas que eu ancoro esse conhecimento no meu coração, aí é a sabedoria. Agora, e aquela passagem sobre Elias, por exemplo, que ele diz, ele já veio e não o reconheceste. Jesus estava se referindo à reencarnação? Ah, eu acho que sim. Embora tenha sido muito mexido, né? Mas, vamos dizer para ele que João tinha sido decapitado. Ora, ele tinha um amor imenso por João. Tinha. João foi o primeiro grande professor dele. Os conflitos internos dele foram todos provocados por João, para que ele questionasse o porquê disso, porquê daquilo, a validade disso, daquilo. Os princípios norteadores todos foram dados por João. É uma frase profunda. Profunda. Ele tinha um amor muito grande por João. Muito, muito. Tu é que, depois da conversa dele com João, decisiva, que ele vai para o deserto e fica, aos 40 dias, sofrendo as suas tentações internas, seus conflitos... Se pergunta porquê. Ah! Ele pergunta o porquê disso tudo. Não é? Então, quando ele sai de lá, ele já começa a fazer os milagres e tal. Muito bem. Voltando à história da reencarnação. Ora, se ele tinha esse amor tão grande, ele recebe essa notícia assim, como se nada fora? Quando dizem que ele foi morto e decapitado? Não. Claro que ele sabia que isso ia acontecer. E sabia que ele era Elias, que tinha sido ligadíssimo a ele também. Então, ele admite ali a reencarnação, sem dúvida nenhuma. Admite. Agora, quando Jesus vai ao deserto, ele vai se preparar para assumir a tarefa em público? Eu acredito que ele não só assumia a tarefa em público, como assumir quem ele realmente era. Ele foi exatamente se questionar também. Eu acho que sim. É aquela coisa. Por que estaria ele no deserto? Talvez, se questionando, aceitando a que veio. Pode ser. Porque, veja bem, Jesus era judeu, como eu disse várias vezes. Era judeu. Quando Moisés trouxe do Egito a ideia da árvore da vida, que transformou-se depois para o judaísmo, como a árvore das sefirotes, das esferas, que simbolizam os diferentes estágios de evolução da consciência humana, existe uma sefirote que não é física. Ela é etérea. Que fica na altura aqui do coração. que chama-se da'at. Da'at quer dizer deserto. Por que? Que essa sefirote chama-se da'at. Porque é no deserto, na solidão, que você encontra-se com você. É muito interessante essa situação. É no fundo do seu silêncio interior, que você ouve as respostas pelas quais você anseia. Agora, e como analisar a expressão reino de Deus, na época de Jesus e nesta, hoje? Porque a gente fala em reino de Deus, parece que é lá em cima. É depois que a gente morre, acabou, nós vamos, é o reino de Deus. Não, o reino de Deus é a soberania dos valores espirituais, dos valores humanos, dos princípios éticos, do respeito, da reverência e do amor, como a energia que tudo cria, que tudo mantém, que tudo transforma. Esse é o reino de Deus. Então, esse reino é também na terra. É aqui. Aqui. Evidente. Porque a pessoa acha que o reino de Deus é no céu. Não. Você está vivendo no reino de Deus, como eu acabei de dizer, quando você percebe isso. Você percebe que nós estamos numa escola importantíssima, onde o grande aprendiz é o seu espírito, através da generosidade divina, de ter criado, através da natureza, um corpo físico, para que você experimente cada um dos estágios do seu aprendizado. Quando você percebe isso, e você então entra no reino de Deus e sabe que tem que fazer a sua grande limpeza interna. Você tem que agir com coragem. A palavra coragem vem de cor cordis, coração, e cor agire. Agir com o coração. Muita gente diz assim, ai, eu sou só coração, eu só ágio pelo coração. Não tem razão. Não é isso, coitadinha. Ela entendeu errado. Agir pelo coração é agir com a sabedoria do espírito. É isso, não é você ser tonto, Maria vai com as outras, coisas assim, e não ter discernimento. Agir com o coração é agir através da conexão com a divina chama em nós endoculada. O gen divino. Marilu, nós estamos chegando nesta época divina, é Natal. Nós comemoramos, seja 25 no dia de Natal, não importa. Deixe-nos uma mensagem para o programa Vida Além da Vida. Tá bom, querida, com muita alegria. A Nena tem razão. Não importa se ele nasceu em Nazaré, em Belém, se ele veio ou não veio. Não importa se ele disse isso ou aquilo com essa ou aquela interpretação. O que importa é que sua mensagem permanece viva. Até hoje, no coração de todo aquele que acha que a vida humana é um presente. É um presente, é uma oportunidade para que o seu espírito evolua. Para que você, a cada passo, a cada encarnação, louve ainda mais essa oportunidade de servir a sua própria luz. Servindo a luz que as lutas do seu espírito conseguiu alcançar, em nome de Deus e de Jesus. Estamos vivendo tempos ásperos, duros, de grandes enganos. Como nós vivemos, quem sabe, um dia junto a Jesus na Judéia. Muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Uma falta total de ética, uma falta total de solidariedade. Um descalabro dos nossos governantes. Não quero dizer que são todos, mas a grande maioria. Não vamos, com isso, nos revoltar. Vamos nos indignar. Que é diferente. A revolta é uma raiva que se desencadeia. A indignação é a construção de ações sensatas, organizadas em nome do bem, da verdade e da evolução humana e planetária. Tenha um feliz Natal. Tempos ásperos. Mas o coração compassivo, amoroso, não deve nem por um minuto duvidar de que nós somos uma mutação. Nós estamos em constantes transformações. Somos um vir a ser. Então vamos oferecer o que temos de melhor, para que a nossa comunidade, nossa família, nosso país e o mundo, seja um mundo melhor. Feliz Natal! Vida além da vida chega ao seu fim. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vida além da vida chega ao seu fim.